Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar aqui nesse vídeo de lançamento vertical ou queda livre. Tem uma diferença, né? Vamos ver. A queda livre é um movimento no qual o corpo é abandonado. Ele é abandonado e a uma certa altura e cai acelerado pela gravidade. No vertical, o corpo é lançado com a VO, velocidade inicial, e sofre somente a aceleração da gravidade. Então, basicamente, essa é a diferença desses dois eventos. Então, quando ele é abandonado, queda livre. Então, você tem essa, inicialmente, S0, é zero, né? VO, velocidade inicial, é zero. Então, o corpo vai cair com a aceleração da gravidade, certo? Chegando à posição final. Então, deduzindo aqui as fórmulas, né? A equação horária, a gente pode simplificar aqui os valores que têm zero. E ela fica apenas gt² sobre 2. Então, além disso, a gente pode transformar a velocidade, a sua equação, apenas em g vezes t. E, para fechar, a equação de Torricelli é essencial para resolver alguns problemas que você não tem o tempo. Então, observe, ela vai ficar apenas 2g, variação de h. Já no lançamento vertical, você tem uma velocidade diferente de zero, inicialmente. Você lança para baixo ou para cima. No caso, se for para cima, você tem menos g. Então, aqui você vai ter mais g. Então, você também vai ter a posição final. Então, basicamente, a fórmula ganha uma variável a mais, que vai ser a velocidade inicial. Ela fica escrita dessa forma. E, idem para a velocidade da queda livre, ou melhor, a equação da velocidade nessa situação, que vai ser incluída a velocidade inicial. Também, para a equação de Torricelli, você vai ter a mesma situação. Inclui aí a velocidade inicial ao quadrado. Bom, as fórmulas estão ditas. Agora, a gente pode ver os gráficos, né? Os gráficos do corpo abandonado, ele vai sair do zero, a posição, né? Aqui, a velocidade inicial é igual a zero. E cresce seguindo essa fórmula gt ao quadrado sobre 2. A velocidade gt e a gravidade é constante, que também é constante para o lançamento vertical. Só que aqui a gente tem um vo inicial, ó, na nossa função velocidade. E a fórmula aqui da equação horária ganha também o vo, tá certo? Para fechar, antes do nosso simulador, nós temos essa questão. É uma queda livre. Então, a fórmula é a mais simples. Leva aí 4 segundos. Então, a gente tem o t, 4 segundos. Sem considerar, né, desprezando-se a resistência do ar, g igual a 10. Qual seria, então, a altura desse edifício? Ele levou 4 segundos. Não vamos considerar nenhuma resistência para o ar. Uma pedra, né? Bem difícil ali de ter resistência para o ar. No caso, vale a fórmula mais simples, né? gt ao quadrado sobre 2. Então, vai ser 10 vezes 4 ao quadrado sobre 2. Simplifica aqui. Fica 5 vezes 16, que é 80 metros. Maneira simples de achar aí a alternativa certa, que no caso é a letra C. Aqui, algumas das nossas referências. Nós podemos agora partir para o simulador. O simulador aqui que nós temos é da Universidade Federal do Ceará. E ela traz aqui apenas alterações em relação à gravidade de alguns elementos da nossa galáxia, né? Terra, Lua, Marte, nosso sistema solar, né? Temos aqui. Vamos lançar aqui com 15 gramas. Qual o tempo para cair? Levou aí 4, 4, 4, 4 segundos. 0, 4, 4 segundos. Se eu boto aqui 45 e libero, né? Vamos lá. Não há... Houve uma pequena alteração no tempo. Né? Então, vamos botar aqui, ó. 4, 5, 3. Vamos liberar de novo. 4, 5, 1. Os valores são muito próximos, indicando o quê? Que a massa tem pouquíssima influência aí, certo? Na realidade, considerando-se desprezível a resistência do ar, é zero, né? Aqui eu posso alterar a posição. Então, temos aqui em torno de 4, 4, 9 para a Terra. Se eu coloco na Lua, que é uma gravidade bem menor, o que acontece? O tempo é bem maior. E Marte, vamos ver? O tempo fica um valor entre a Terra e a Lua. Então, a gravidade de Marte é um valor intermediário aí entre a Terra e a Lua. Já que a Terra, ó, nós tivemos 4, 5, 2. Então, de 0, 4, 5. A Lua, nós tivemos 1, 2 e 1. E Marte, 0, 7, 2, 7. Ou seja, a Marte tem uma gravidade entre a Terra e a Lua. Então, você pode conferir isso em outros sites, tá bom? Então, a gente agradece aqui o pessoal da Universidade Federal do Ceará por esse simulador. É isso aí, pessoal.